Foi noticiado. Ronaldo deseja a contratação de meia-destaque do San Lorenzo da Argentina. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que surgem do cabuloso em primeira mão. O Cruzeiro volta a campo nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo da sétima rodada é contra o Cuiabá, às 20h, na Arena do Jacaré. Mais um duelo do time como mandante, mais longe de Belo Horizonte, o que tem acontecido com frequência neste ano. A Raposa busca a primeira vitória nesta condição, desde a chegada de Ronaldo. Com a equipe da SAF, o Cruzeiro entrou em rota de colisão com a administração do Mineirão por conta de questões comerciais, o que de certa forma tornou o clube itinerante. Desde o ano passado, foram três jogos em sedes longe da capital mineira, com dois empates e uma derrota. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. Recentemente, surgiram rumores de que Ronaldo está avaliando a possibilidade de contratar o meio argentino Agustin Martegani, que atualmente joga pelo Samborenzo, da Argentina. Martegani, conhecido por sua técnica refinada e habilidades de meio campo, tem despertado interesse de diversos clubes ao redor do mundo. Sua visão de jogo, passes precisos e capacidade de criar jogadas tem chamado a atenção de olheiros e treinadores em várias partes do globo. Ronaldo, ciente do potencial de Martegani, tem acompanhado de perto o desempenho do jogador e está considerando seriamente a possibilidade de levá-lo para o Cruzeiro. O meio argentino traz consigo um estilo de jogo que se encaixa perfeitamente nas estratégias e táticas de Pepa, e acredita-se que ele poderia ser uma adição valiosa ao seu elenco. Além de suas habilidades técnicas, Martegani também demonstra liderança e maturidade dentro e fora de campo. Apesar dos boatos e especulações, ainda não há uma confirmação oficial sobre a possível contratação de Agustin Martegani pelo clube mineiro. As negociações estão em estágio inicial, e ambos os lados estão explorando as opções disponíveis. E aí, torcedor? O que acha do nome de Agustin Martegani para vestir as cores da raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.